Fala meus amigos, tudo bem? Fala aí Jandir, beleza? Bom Agora pensa num carrinho valente Que é esse carrinho aqui, o Mobi Olha quanto cimento a gente está carregando ali, ó Cinco saquinhos Cinco saquinhos de cimento Agora fala se esse carrinho não é valente, Jandir É valente, hein? Valente Agora a gente está aqui a 120 por hora Nessa rua aqui, vou mostrar para vocês Do Mobi Não tem nem escada no teto, né? Nem escada no teto Está com mais de 400 cavalos esse carro aqui De potência 400 cavalos de potência Sem turbo Não tem turbo Estamos com cinco sacos de cimento Nessa rua aqui de 30 por hora Batemos 150 fácil ali Coisa de 50 metros Freou facinho também Não teve muito problema não Incrível esse carro Pessoal ali de estrada De touro Hilux Pô, não aguenta dois sacos de cimento Impressionante Gente de Mobi aqui Só continuando Pessoal falando aqui Do Mobi O Mobi está fazendo 50 km Com litro de álcool Né, Jandir? Isso 50 km Com litro de álcool Na cidade Na estrada Está indo para 60 km Com litro E isso Com ar ligado 160 km por hora Direto 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 Sem tirar o pé Um carro excelente Assim Eu e o Jandir A gente recomenda muito Que você compre um Um Mobi Para as suas obras Também Né não? É Isso aí E outra coisa Pessoal Voltando Falar aqui Do Mobi O cara Encostou Do nosso lado Ali com uma Triton L200 E Chamou Para o rolo Chamou Para o rolo E ofereceu 30 contos De diferença E aí O que você Acha? Ah Estou pensando Estou pensando Porque Eu achei pouco O que ele ofereceu De volta Acho que a gente Vai acabar saindo Num prejuízo Pegando um carro Muito inferior A esse aqui Que tem muito menos Capacidade de carga Isso Sem chance Eu vou Sei lá Vou pensar Vou pensar Né? Hum Mano Se O cara Chegasse com Pejousão 3008 Carro que não Quebra nunca Quebra nunca Com câmbio AL4 Um Uma Senique O que você acha? Eu pegaria a Senique Eu pegaria a Senique Ou o Pejousão 3008 Muito bom Muito bom Aí a gente Passaria o Móvel para frente Tem outro também Que a gente estava Conversando Era o Tempra O Tempra Pegaria um Tempra Bom também Bom Para obra Para obra Para pôr peso Abastecer nos postos Ruim aí Andar nos buracos Carro bom Vai durar Muito tempo Agora o cara Chegar a oferecer Um atouro Uma Triton L200 Estrada Pô Aí não Né meu Aí não Vou gostar Que você compra É o Olha lá Porte lá Carro bom Lá Olha lá Ali é motorista Feliz Pessoal Só mais um detalhe Está vendo Esse entulho Aí Então Eu acho que Vocês já devem Imaginar Onde que Eu e Jandir Vamos Colocar Pessoas comuns Igual o vizinho Ali Proprietário De Hilux Ele Contrata Caçamba Mas nós Proprietários De Mobi Ali a gente Já forrou O capu Porque a gente Vai colocar Os sacos De entulho Ali em cima Do capu São cerca De 70 sacos De entulho Bom Então é isso Pessoal Espero que De posse De todas Essas informações Sobre esse Veículo Fiat Mobi Você que Trabalha Em obras Aí Possa ter Uma base Boa Para Estar Escolhendo O seu próximo Veículo De trabalho Beleza Não se esqueça De se inscrever No canal Um abraço E valeu Até mais